O forte impacto deixou a frente do veículo de passeio completamente destruída. A placa sacou. A carreta arrastou o automóvel por alguns metros, tombando em seguida fora da pista. O caminhão Cegonha vinha da cidade de Belém, no Pará, com destino a Salvador, na Bahia. O carro de passeio seguia pela BR-343. Os dois veículos se chocaram exatamente no cruzamento. Havia quatro ocupantes no carro de passeio. O passageiro do banco da frente morreu na hora. O motorista e os dois ocupantes foram encaminhados para o hospital em estado grave. O passageiro morto foi removido das ferragens. O condutor, de 75 anos, e os outros dois feridos, de 62 e 44 anos, permanecem internados. Ainda não há informações se os ocupantes do veículo de passeio usavam cinto de segurança. As causas do acidente ainda estão sendo avaliadas. O veículo vinha de Floriano, o veículo vingou, e houve a colisão aqui transversal com a Cegonha. Já alguma confirmação se ele teria tentado invadir a BR, de como que isso teria ocorrido? Não, isso eu não posso adiantar não, por enquanto. O motorista da carreta só sofreu escoriações. Rubens explica que ainda tentou desviar do outro carro. Estou vindo em Teresina, sentindo o Picos aqui, não teve aqui, que vai para Floriano. O rapaz saiu de lá, direto para a pista aqui, e eu tentei desviar dele, para não bater, mas não teve jeito. Moradores do povoado Estaca Zero, a 82 quilômetros de Teresina, reclamam do perigo no cruzamento das BRs 316 e 343, e cobram medidas que poderiam ser aplicadas para reduzir o risco de acidentes no local. O que está faltando aqui na Estaca Zero é um fotossensor aqui de 40 quilômetros, outro ali, outro ali, e lá no centro ali, né? Já morreu muita gente, porque os carros aqui passam violento demais. O negócio para o carro passar mais que vai dar, tanto nessa, nessa e nessa ali. Os motoristas não respeitam. A situação de imprudência no trânsito e nas rodovias tem resultado em tragédias como essa que nós vimos aí. E hoje à tarde, agora há pouco, Anísio Silva, de 75 anos, que era condutor do Gol, faleceu no Hospital de Urgência de Teresina. Ele teve lesões graves e não resistiu. Rubens Guilherme, motorista do caminhão, Juarez Silva e Maurício Silva, outros passageiros também do Gol, seguem internados, sendo atendidos no Hospital de Urgência aqui na capital.